Como que o mercado pensa em engenharia ocupacional? Tem um agente que tem limite de exposição, eu tenho que coletar a amostra. Aí eu tenho que coletar. É quantitativo, tem limite de exposição, tem método médio. Tem limite de quantificação, tem limite de tolerância. Na norma tem método médio. Mede, mede, faz medição, medição, medição. Em engenharia ocupacional, fica lá um monte de medidor de risco. O que você faz? Ah, eu coleto a amostra, eu faço avaliação de risco. Ah, é como que você faz a avaliação de risco? Ah, eu pego os equipamentos, vou na empresa e faço medição. Isso não é higiene ocupacional. Isso é só medir risco. E medir risco... Pô, não tá nem aí, empresa nenhuma quer te pagar pra fazer isso, não. Você tem que saber ter segurança em avaliar o risco antes, por meio de um... Primeiro, né? Ter a segurança de avaliar o risco. Primeiro, por uma etapa de antecipação, depois, se não deu pra antecipar, você reconhece o risco, depois você avalia, depois você controla. Pra aí, você pensar e lançar dados. Só que o quê? Que aqui no Brasil, o Brasil, e isso é culpa dos profissionais, não vem colocar a culpa no empresário, não. Aqui não é o cachorro que abana o rabo, não. É o rabo que abana o cachorro. Os profissionais de segurança de trabalho querem aprender a fazer laudo, querem aprender a fazer laudo, eu preciso fazer laudo. Eu tenho que aprender a fazer os laudos. O laudo é só a foto do seu programa de gerenciamento. Se você tem um bom programa de gerenciamento de risco que funciona bem, seu laudo vai ser beleza, você não precisa reinventar a roda, não. Agora, se você tem um programa esculhambado ou que não serve pra nada, aí você tem que aprender a fazer laudo. Aqui o pessoal quer aprender a fazer laudo antes de fazer gestão. Aí o profissional de SST brasileiro quer que o rabo abana o cachorro, sendo que ele esquece que o cachorro quer que abana o rabo. Então o programa de gestão que vai embasar os seus laudos. Mas não, aqui não, tem que fazer laudo, tem que fazer laudo. Aí você vai naquelas empresas lá, tem uma pilha de laudo, dois lados da mesa, aí você pega o programa de gestão da empresa, é ó, três fôneis. Que não tem gestão nenhuma, não controla risco, não faz nada, mas o profissional foi lá e fez laudo. Poxa, gente. Cara, na boa. Aí vem gente me perguntando de nível de ação. Ah, nível de ação, nível de ação. Cara, você tinha que ter feito serviço antes. Quantas pessoas falaram pra vocês, claramente, e por que que eu tô falando isso aqui? Pra gente falar de nível de ação. É importante eu entrar nisso daqui. Porque nível de ação está relacionado a programas de gestão. Só que o povo quer saber de laudo, 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 teclaudo, laudo de salubridade, LTCAT, e aí fica nessa doideira. Pelo amor de Deus. Até quando que vocês vão ficar batendo nessa tecla? Até quando vocês vão aceitar isso? Aí você vê empresas que não sabem, não tem nem ideia do que que tá fazendo, oferecendo aí programas de gestão por R$180,00 pra empresas e por aí vai. Aonde que tá a gestão? É laudo, 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 laudo. Poxa, presta atenção nisso que a gente tá falando. Então, isso são dados importantes pra vocês entenderem essa questão de como que a gente tem que aplicar higiene ocupacional e como a gente tem que aplicar essa questão. Então, o nível de ação é um parâmetro para a nossa tomada de decisão visando uma estratégia de amostragem focada no exposto de maior risco. Então, se você utiliza nível de ação, presta atenção aqui, você tem que saber montar GHE e identificar o exposto de maior risco. Você tem que saber montar um grupo homogêneo de exposição e ao identificar esse grupo homogêneo de exposição, você vai lá e fala desse grupo aqui, quem é o exposto de maior risco? Aquele trabalhador que mais se expõe à fonte, aquele trabalhador que tem um modus operantes em que gera uma maior exposição. Aquele trabalhador em que se espera que a exposição dele, mesmo sendo dentro de um grupo de exposição, homogêneo de exposição, a exposição dele seja maior do que os demais. Você tem que saber identificar esse cara e aí você coleta a amostra desse trabalhador em um dia aleatório e caso a exposição desse trabalhador esteja abaixo do nível de ação, você tem uma alta probabilidade, uma alta confiança que a exposição dos demais trabalhadores também esteja abaixo do limite em um dia típico. Mas não é tão simples assim. Por quê? Para a gente ter isso, eu não vou entrar em detalhes de estratégia de amostragem aqui. Porque isso é muito avançado, muito avançado e tem um curso inteiro de estratégia de amostragem que detalhe, eu nem faço esse curso porque não vale a pena hoje em dia, poucas pessoas usam isso no dia a dia. Mas só para vocês terem noção, alguns parâmetros que você deveria saber para trabalhar com higiene ocupacional. Para você utilizar nível de ação, você tem que estar você tem que ter um grupo homogêneo de exposição. Esse grupo homogêneo de exposição, ou seja, a distribuição de probabilidades das exposições. Ou seja, se você tiver uma curva de distribuição de probabilidade, qual é a probabilidade de ter uma exposição x, y, z dentro desse grupo? Ela tem que seguir uma distribuição do tipo log normal. Só para você entender isso. O desvio padrão geométrico dos dados desse grupo tem que ser 1,22. Não vou entrar em especificidade disso, mas com uma amostra não é possível determinar isso. E o coeficiente de variação, a variabilidade dos dados de coleta e de análise tem que ser no máximo 10%. Isso é pré-requisito. Se o nível de ação for excedido em um dia típico, existe uma probabilidade maior do que 5% do limite de exposição será excedido em um outro dia de trabalho. Sim e não, José Hamilton. Vai depender do nível de confiança que você quiser determinar o nível de ação. Pode ser 10% ou 5%. Vai depender do parâmetro que é determinado na curva de distribuição de probabilidade, ok? Então, o que eu estou falando para você aqui? Para você prestar atenção. Ao coletar uma amostra, ao executar as suas amostragens, um fator importante que você tem que ter, porque, para você não errar, na hora que você ficar inseguro de fazer avaliação, você tem que pensar como que você vai identificar determinadas características do ambiente de trabalho para saber se esse nível de ação pode ser aplicado dessa forma. Vou te dar um exemplo simples. Se você trabalha com trabalhadores da área de manutenção, trabalhadores da área de manutenção, trabalhadores da área de manutenção, você espera um desvio padrão muito grande em um grupo homogêneo de exposição, porque as tarefas não são tão parametrizadas, processuais, variam muito. Então, o que acontece? Não dá para aplicar nível de ação de 50% nesse caso. Se você chega em uma empresa e vê nessa empresa um processo totalmente desorganizado, que não tem padronização, que não tem um fluxo de trabalho claro e específico, não dá para aplicar nível de ação de 50%. De aí que você tem que prestar atenção. Se você é um higienista ocupacional e chega em uma empresa e identifica que existe um processo desorganizado, que não segue um fluxo de trabalho, que é uma zona, cada hora está de um jeito, o seu primeiro trabalho não é sair coletando amostra, a torta e direita, desembestado igual um louco maluco psicofata ali correndo atrás de bomba ligando para o laboratório pedindo cotação louco, vai ficar caro mandando proposta. Não, o seu primeiro trabalho é organizar o processo. O que que você como higienista ocupacional pode ajudar aquela empresa para dentro daquele processo arrumar a bagunça dela? O que que você como higienista ocupacional consegue atuar com os gerentes de processo as pessoas que estão dentro daquele processo para padronizar aquele processo? Essa pessoa faz isso, aquela pessoa faz aquilo e esse é o fluxo de trabalho. Quais são os ambientes que nós vamos isolar? Quantas pessoas que nós vamos ter claro aqui a expulsão? Isso é um trabalho de higienista ocupacional, você não sabia não? Então, o que que eu estou te falando? Por que que eu coloquei o nome dessa aula? E por que que eu estou falando de que você não deve utilizar o nível de ação antes de ver esse vídeo? Porque em muitas situações você como higienista ocupacional tem que trabalhar na padronização do processo e ajudar a empresa a organizar a estruturar os processos dela como higienista ocupacional ao invés de sair coletando amostra que não vai servir para nada que vai ser só um gasto para aquela empresa e a empresa vai virar processinho poxa vida lá vem esse cara gastando trazer um tanto de dinheiro aí uma proposta que eu gastar um tanto de dinheiro no final das contas não vai servir para nada e não vai a empresa está toda bagunçada o que que dá para você fazer por exemplo de layout dessa empresa quais trabalhadores precisam estar expostos a determinados agentes químicos não dá para isolar os processos esse trabalhador vai ficar exposto só a esses agentes agressores nós vamos isolar esse processo esse daqui para eles não é todo mundo fazendo tudo porque quanta empresa mal organizada e processo bagunçado não tem higiene ocupacional que salve então o trabalho do higienista ocupacional que é valorizado que as empresas sentem segurança na função dele principalmente é presta atenção organiza esse trabalho isso é higiene ocupacional também não é só sair coletando amostra não